Nosso novo quadro, né? Podcast Tubarão, onde entrevista aí os alunos que já alcançaram o faturamento de um analista master de licitações, isso é, acima de 10 mil reais por mês. Vladimir, vamos iniciar então aqui, para o pessoal que está acompanhando, acompanhar aqui essa entrevista. Você pode me falar seu nome, a cidade que você mora e qual que é a sua idade? Claro, sim. Meu nome é Vladimir Rodrigues, eu sou professor, agora analista de licitação profissional, master, tubarão. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, na realidade eu sou pernambucano de Recife, mas estou emprestado a Natal já tem mais de 30 anos, já sou natalense aqui. Qual foi a outra pergunta, Flávia? Qual a sua idade? Sim, 59 anos. 59 anos. Vladimir, a próxima idade. Daqui a dois meses. Daqui a dois meses, 60, ótimo. Vladimir, só uma dúvida, você iniciou a sua carreira como analista master de licitações, com qual idade? Com 58, né? No ano passado, na realidade foi ano passado. Eu já tinha uma certa curiosidade, até porque eu já tinha visto alguma coisa, muita coisa até, me chamaram várias vezes, eu estudei bastante sobre o assunto, mas não tinha aquela prática, né? E aí eu comecei a visualizar as suas postagens no Instagram e comecei e fiz o curso. Entrei e fiz o curso e em 30 dias eu concluí o curso em 30 dias. Foi uma dedicação exclusiva, dia e noite, estudando, vendo os vídeos, exercitando. E alcancei aí o conhecimento tão maravilhoso que a Flávia nos passa aí a todo momento. Vladimir, só para eu saber se você está qualificado aqui para essa entrevista, quanto que você está faturando hoje por mês na sua carreira como analista master de licitações? Olha, nós temos hoje em carteira 35 clientes, né? A gente começou no início, tinha 4, 5, né? Hoje eu estou com 35 clientes. Eu tenho 5 que começaram com a gente e estão agora aguardando, porque a gente ganhou algumas licitações para eles, então eles ainda estão digerindo lá. Segura aí, porque a gente precisa agora parar um pouquinho para atender essas licitações que a gente venceu e aguarda um pouco. Mas a gente tem mais 30 em execução, né? A gente está trabalhando diariamente, todo dia tem licitação, todo dia tem licitação aqui. Eu consegui aqui trazer 3 profissionais que estavam no mercado, que sabiam alguma coisa e aqui a gente foi conversando, alinhando algumas coisas e eles estão me ajudando hoje no escritório, né? A gente trabalha para atender esse povo todo, então é muita licitação, muita gente. E você tem uma ideia, Vladimir, de quanto que você está faturando por mês? A gente está agora em torno de 29 mil a 30 mil reais fixos, fora as comissões que a gente recebe nos êxitos que a gente alcança. Quer dizer, 30 mil reais... E aí eu divido com a turma aí também, né? A gente tem que dividir com o pessoal. Mas, de qualquer forma, são 30 mil só das mensalidades. Sim, sim, sim. Você cobra mais ou menos um salário mínimo por cliente, é isso, né? Em média, R$ 1.500. Em média, R$ 1.500. Fora a comissão pelo êxito, né? Fora a comissão do êxito. Fora a comissão do êxito. Que varia de 5% a 3%, 4%, 1%, dependendo do valor do montão da licitação. 1% a 5%. Então, Vladimir, eu falo, as pessoas não acreditam. Então, me diz você, você já alcançou o patamar de um máximo? Já está faturando acima de R$ 10 mil por mês? Claro. R$ 30 mil, fora os nossos retornos de comissão. Então, isso aí já dá bastante, até porque agora a corra ficou tão boa que a gente agora está pensando em começar a fazer a licitação para nós. O escritório agora começar a trabalhar para ele mesmo, porque é bem melhor. Excelente, perfeito, Vladimir. Que resultado aí incrível que você teve. E aproveitando aqui, Vladimir, a primeira, quanto tempo depois que você iniciou o método aí, você já ganhou as suas primeiras licitações? Não, quando eu ainda estava fazendo o curso, eu já comecei a conversar com alguns clientes, né? E já fechei já 5 contratos. Então, antes de terminar o curso, eu já tinha 5 clientes. Já estava começando a dar os primeiros passos, na realidade. E a gente, no início, fica com medo danado. Nossa, mas aí você vê que é tudo aquilo que a Flávia ensinou lá no curso, tudo é igualzinho, não tem nada de diferente. O que muda é a situação. Tem situações diferentes na licitação, quando você está finalizando ali, existe algum recurso, né? E, em trás, você tem que contra-argumentar usando a lei de licitação para poder fundamentar o seu recurso, né? O seu contra-recurso. Perfeito. Então, assim, Vladimir, durante o método ali, nos primeiros 30 dias, você já tinha inicialmente os 5 clientes. E em quanto tempo que você alcançou o patamar de um master mesmo, faturando a partir de 10 mil por mês? Você tem ideia? Depois que você iniciou o método? Em dois meses, já tinha mais de 15 clientes, já. Em dois meses. Mais de 15 clientes. Eu estava com 17 clientes com dois meses. Excelente. Excelente resultado. Perfeito, Vladimir. Vladimir, você pode contar para a gente aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais, um resumo rápido aí da sua história? Então, ressaltar aí que quando você começou, quando você entrou para essa carreira, se você começou do zero, para a gente entender um pouco melhor. Sim. Bem, eu sou professor universitário, né? Eu aqui, eu só não estou em sala de aula no momento, porque as universidades privadas, elas pagam muito pouco. E aí, eu não aceitei. E foi quando eu pensei em começar a fazer licitação pública. E aí, para isso, fui me preparar melhor com o curso da Flávia Viana. Então, tudo começou aí, em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, tudo começou. Quando a gente começou a assistir seus vídeos aqui, eu fiquei curioso e comecei, e entrei, e fui fazer o curso. E me dediquei toda quarta-feira, toda segunda-feira, assistindo aqui seus comentários, né? Os colegas falando sobre os resultados. E eu ficava muito curioso. Eu disse, não, eu tenho que entrar e tenho que chegar lá. Então, foi isso que eu fiz. Graças a Deus, essa dedicação, porque não adianta você fazer um curso e tal, e não põe prática, né? Cair mesmo para dentro do negócio e se dedicar. Se você não se dedicar, tudo na vida. Não se dedicou, você não tem resultado, não tem outra. A receita é uma só. Dedicação igual a competência igual a resultado. É por aí. Excelente, né? Vladimir, a gente sempre fala, né? Ninguém aqui, você nunca escutou, né? Ninguém falar, muito menos eu, que é fácil se tornar uma lista master. Porque isso requer o quê? O comprometimento, né? É o que você falou, não tem fórmula mágica, nada cai do céu. Então, esses resultados são graças ao seu comprometimento, né? Em seguir, em fazer o que tem que ser feito e alcançar resultados incríveis aí, como esse, né, Vladimir? Estudar, né? Se dedicar sempre. Com certeza, com certeza. E só o título de curiosidade, Vladimir, hoje, né, na sua carreira aí como analista master de licitações, você tem ideia do montante em licitações vencidas para os seus clientes? Eu acredito que hoje eu não tenho essa informação agora de pronto, mas eu vou dar uma ideia, né? Mas eu acredito que a gente já venceu mais de 70 licitações. Mais de 70 licitações vencidas? Excelente, excepcional. Vencidas. Excepcional. Eu acredito que a gente já faturou aí para os nossos clientes aí. Eu tenho cliente aqui que eu já faturei mais de 5 milhões para ele. Eu tenho cliente aqui que a gente hoje, a gente pode dizer que ele não quer sair mais daqui. Diz, ó, você está vendendo, você sozinho está vendendo mais do que a minha equipe de vendas, todinha na empresa. Exatamente, Vladimir. É. O que é que você está fazendo aí, cara, que você está vendendo mais do que o meu pessoal aqui? E olha que você ainda vai ter uma briga na licitação lá, para você ganhar a licitação para a gente. O que é que você está fazendo? Eu digo, é simples. Análise de documentação, análise de documentação, análise de documentação. Por que preço? Se eu for mergulhar igual como eles fazem, aí eu vou ter que entrar com recurso para dizer que é inexequível, aquele valor daquele produto, e vou comprovar, e peço planilha de custo, e aí os caras se enrolam, conseguem apresentar, e aí pronto, a gente consegue o nosso argumento vencer. Vladimir, você acabou de derrubar um dos maiores mitos em licitações que a gente vê, o pessoal que não sabe trabalhar, quem está trabalhando aí como amador, como aventureiro, que fala, para ganhar a licitação eu só dependo do preço. Não é assim que funciona, não é assim que os tubarões aqui trabalham, né Vladimir? Aparece muita rêmora por aqui, e a gente come todas elas, porque é aquela coisa, o cara ou é, ele não pode fazer de conta que é, ele tem que acreditar que ele é, e para isso ele tem que se dedicar, porque todo dia é uma batalha, todo dia é uma situação diferente, que a gente encara aqui, que a gente enfrenta aqui. Eu já tive aqui licitação, que eu entrei com recurso, entrei com recurso na licitação, a empresa lá, por incrível que pareça, eu tenho que ser bem sincero, mas aqui aparece um bocado de picareta, um bocado de bandido às vezes, e às vezes o que a gente precisa fazer? Lutar esses caras para fora, através de quem? Conhecimento. E a partir daí é que a gente consegue tirar, porque eles são aventureiros, entram com valores realmente inexequíveis, e se a gente utilizar a lei de licitação, que lá diz que se chegar algum valor, de alguma proposta, abaixo 30% do valor estimado das licitações, é o valor inexequível. Então a gente usava esses artigos, e funcionava, e o pregoeiro nos dava o ganho de causa, e dava tudo certo. Então a gente continua nessa linha, porque quando as pessoas realmente, elas chegam lá com propostas indecentes, propostas com valores muito ruins, isso é ruim para todo mundo, que marginaliza a licitação, o lucro do empresário cai, então não é vantagem. Então a gente precisa hoje mostrar para eles que tem que trabalhar com seriedade, que a licitação pública é coisa séria, a gente, através do conhecimento, a gente consegue derrubar toda e qualquer contra-argumentação de licitante que chega aqui para enganar, para iludir, e fazer de conta que está fazendo a coisa certa e não está, e a gente sabe disso, e tenta derrubar através do nosso recurso, e baseado na licitação é o que a gente consegue realmente fazer com que os pregoeiros e os que eles reconheçam e realmente vamos acatar esse recurso, porque não tem sentido. Excelente, Vladimir, é aquilo, não tem, não tem, é matemático, o que eu sempre falo, nada consegue competir com o conhecimento, então ou você trabalha do jeito certo, ou você vai sempre trabalhar como uma rêmora, como um amador, como um aventureiro, e aí não adianta chorar, não vai ter realmente resultado nenhum. Vladimir, então olha só, você iniciou a sua carreira como analista de licitações aos 58 anos, né? Hoje já com 59 anos, e aí já está com mais de 35 clientes, tá? Então a forma... Vivo de licitação. Oi? Hoje eu vivo de licitação pública. Essa era a minha próxima pergunta, quer dizer que hoje você vive exclusivamente de licitação. Exatamente, hoje eu vivo de licitação pública. E olha só, é importante, né, Vladimir, porque tem gente que acha que tem idade para começar, e não existe, né? A gente pode falar aí do... Tem um aluno com 19 anos, e tem um aluno, o João, 76 anos, ele iniciou agora a sua carreira como analista master de licitações, já tendo os resultados ali para a sua própria empresa, então é fantástico, porque é algo que só depende de você, com o conhecimento certo, com as ferramentas certas em mão. E Vladimir, você participou de licitações só eletrônicas? Teve duas licitações presenciais, que foi na área da energia solar. Energia fotovoltaica. Uma eu ganhei, e a outra eu não ganhei, porque não tinha preço, né? A pessoa que estava... A empresa que estava chegando, ela estava chegando muito enxuta, e ela comprovou que realmente o menor preço era o dela, então o meu cliente não conseguiu vencer esta, mas venceu outras licitações. Perfeito, Vladimir. Excelente, excelente. Então, até hoje a gente falou um pouquinho das formas de cobrança. Uma das formas de cobrança, então, pessoal, que é o que o Vladimir adota, ali no trabalho dele, é uma mensalidade mais uma comissão sobre o êxito, tá? Então, ele tem uma mensalidade ali mais ou menos de R$ 1.500,00 por cada cliente. Eu tenho outro faturamento em cima disso, Flávia. Ah, é? Qual é, Vladimir? É, eu aprendi aqui com você a fazer reabilitação das empresas frente às prefeituras ou alguns públicos. Hoje, eu também ganho dinheiro fazendo reabilitação dessas empresas. São trabalhos adicionais que você também cobra. Adicionais, sim. Você cobra por trabalho, né? Por trabalho. Sim, sim. Sim. Por exemplo, uma reabilitação hoje, eu cobro R$ 5.000,00. Um advogado hoje está cobrando R$ 15.000,00 para fazer isso. Eu cobro R$ 5.000,00. Ficando intuitivo, né? Consegui fazer já quatro reabilitações com êxito. Excelente, Vladimir. Excelente. Perfeito. Então, assim, pessoal, além da participação na licitação, que a gente cobra uma mensalidade, a gente cobra uma comissão pelo êxito, também tem esses trabalhos eventuais, como o Vladimir tem feito. Às vezes, aparece uma empresa que foi tentar sozinha. Aí, a Kaila, no colo dela, ela vai pedir ajuda para fazer um recurso administrativo, fazer uma análise de edital com uma impugnação. Então, são trabalhos eventuais que você também vai fornecendo para os seus clientes. E esses clientes acabam depois virando mensalistas, né, Vladimir? Claro. Eu tenho três alunos e mais um agora que está chegando, quatro, na área de licitação. Estou ensinando, estou preparando eles para eles me ajudarem. As licitações já estão indo bem. E aí, eles já me botaram um apelido. Imagina. Neymar das licitações. Ai, sim. Porque eu ganho muita licitação. No início, foi difícil para mim, né? A coragem, a determinação ali. Você vê aqueles macetes, aqueles... E aí, eu dizia para eles assim, rapaz, eu vou te ensinar tudo aqui. Eu só não vou te ensinar o pulo do gato. Mas o resto, eu ensino tudo para você. Porque o pulo do gato é de cada um. É de cada um. É a expertise. É a investigação. É você ter aquela, sabe? Aquela coisinha, aquele algo a mais. Então, isso é de cada um. Não é do Vladimir. Ah, porque o Vladimir hoje é o Neymar das licitações. Não, é porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu, desenvolveu. E disse, opa, opa, tem essa coisinha aqui. Aí, eu vou lá e consigo. Tem licitação aqui que eu simplesmente fiquei em terceiro lugar, quarto lugar. E fui desclassificando um por um. E fiquei em primeiro. E ganhei a licitação. E é assim que trabalha um tubarão, né, Vladimir? É. As zemras estavam na minha frente. Eu digo, opa, eu vou comer essas zemras aqui porque eu estou com fome. Eu sou um tubarão mágico. Excelente, Vladimir. Excelente. Surgiu uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando. Dá um exemplo de comissão. Então, o Vladimir falou que ele cobra de 1% a 5%, né? Que é normalmente um padrão de 1% a 6% que a gente cobra do valor da licitação. Então, por exemplo, se você participou de uma licitação e ganhou a licitação por 500 mil reais. E se você combinou com o seu cliente 5% desse valor, além da mensalidade fixa, esse é o montante que ele vai depositar para você. Então, é um percentual. No êxito. Sobre o êxito. No êxito. Eu não vou esperar ele receber para eu receber primeiro, não. No contrato, que aquele contrato você mandou para mim, você manda para todos os alunos. Eu dei uma modificada lá e coloquei uma tabelinha de 500 mil até 600 mil, até 800 mil, tantos por cento. A partir de um milhão, tantos por cento. E eu fiz uma tabelinha com 4% e quando chega lá, e a partir de 5 milhões, a gente senta e negocia. Isso aí, Vladimir. É por aí. Isso aí, Neymar, das licitações. Já mudei seu nome. Ah, Vladimir, vamos ver aqui. Vladimir, eu tenho um negócio aí que eu estava com outro analista e ele me deixou na mão aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer agora. Eu preciso fazer um recurso. Como é que a gente faz? Eu faço. Vladimir, eu preciso fazer uma cobrança. Já tem um ano que essa prefeitura não me paga. Eu faço a cobrança administrativa e, com certeza, você vai receber esse dinheiro. Ah, porque, Vladimir, teve uma prefeitura que eu entrei na justiça até hoje. Eu digo, pois é. Se tivesse me chamado, tinha recebido isso antes. Muito, mas muito antes. Eu aprendi a fazer um método de cobrança fantástico com a professora Flávia Viana. Aquele método não falha. Não falha. Todo e qualquer gestor tem medo de Ministério Público e Tribunal de Contas. Exatamente, Vladimir. E o pessoal que está perguntando aqui, mas qual especialidade tem para isso? É o analista master de licitações. É exatamente o que o Vladimir está falando. São todos os trabalhos do analista master de licitações. E, Vladimir, apesar de eu ser advogada, isso eu posso garantir para você com propriedade. Na faculdade, você não aprende nada disso. É por isso que o Vladimir falou. Às vezes, o cliente vai lá, contrata o advogado e o negócio não anda. Não dá certo, não funciona, porque ele está utilizando uma técnica que simplesmente não funciona na prática. Essa que é a diferença entre o analista master de licitações, que é a atuação do Vladimir, o aprendizado que ele está colocando em prática. E por isso que ele traz esse tipo de resultado ali, resultados muito mais rápidos na via administrativa, que não requer ser advogado, não requer ser contador, nada disso. E, Vladimir, só tira uma dúvida aqui. Você falou inicialmente que você era professor. Você era professor do quê? Economia, contabilidade, administração, comércio exterior e recursos humanos. Excelente. Então, vocês viram que a área do Vladimir não tem nada a ver com direito. Ele não precisa ter faculdade de direito para exercer o que ele vem exercendo com maestria e com esse tipo de resultado para os seus clientes, né, Vladimir? Tudo que eu aprendi foi no curso de Flávia Viana. Foi no seu curso, Flávia. Tudo que eu aprendi sobre licitação pública não foi nada fora. Nada, nada, nada. Foi tudo dentro do curso que você dá para a gente. Aliás, um curso muito completo, tudo muito dedicado, tudo muito mastigado, todo passo a passo. Se eles seguirem, vocês, colegas, se seguirem o passo a passo, que a Flávia Viana já passa para a gente, tudo mastigadozinho, contrato, cobrança administrativa, recurso. Se seguir aquilo ali, não tem erro. É tiro e queda, é acertar, não tem como errar. João Ademir, duas coisas, né? Seguir o passo a passo e ter comprometimento. E detalhe, seguir a sequência das videoaulas. Não pule, não pule. Pode ser que você esteja perdendo um detalhe muito importante, que vai fazer a diferença lá na frente. Então, o curso dela é fantástico. Eu não estou aqui para estar, eu não vendo o curso, não estou ganhando nada com isso. Mas, ganhei conhecimento e é o que me faz ter competência nas licitações hoje, é isso. É o conhecimento, o curso que a Flávia deu, é um curso fantástico. Eu, realmente, fiquei muito orgulhoso de ter feito esse curso. E a didática que ela aplica, é fantástico. Não tem como errar. Se você seguir o passo a passo, você vai ter sucesso, sim. Agora tem que ter coragem. E, ó, o medo, Vladimir, ele vem da falta de conhecimento. E, assim, tudo que a gente fala, tudo que é novo na vida, é óbvio que você tem ali o medo. Mas, se você não tentar, se você não iniciar, você não vai nem chegar perto do resultado. E esse medo é o medo que... O conhecimento, né? O medo, eu sempre gosto de trazer uma analogia, que ele é como se fosse o espelho ali da falta do conhecimento. Então, uma vez que você ganha o conhecimento, você vai ganhar essa confiança e aí não tem como dar errado, né, Vladimir? O medo, o medo é só no início, né? Depois que você pega o bonde, você vai embora. Outra coisa, não fique sentado na sua cadeira em casa, na frente do computador, querendo fechar contrato com ninguém, que ninguém vai fechar. Cobra que não anda, não engole sapo. Você tem que ir atrás do cliente. Outra coisa, eu entrava lá nos portais, pegava lá uma licitação interessante em determinado segmento. Mão de obra, mão de obra. Entrei lá na mão de obra, vi... Puxa, que oportunidade, tantos milhões e tal. Peguei aquilo ali, imprimi só aquela parte que interessava e fui lá no meu cliente. Cheguei, olha só que oportunidade para a sua empresa. Quantos clientes você tem hoje com faturamento desse tamanho? Essa licitação é recurso federal. O senhor imagina isso aí? Eu estou todo mês recebendo? Pois é, eu estou aqui para buscar essa licitação para o senhor. E aí é fechar contrato na hora, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem não quer? Exatamente. Então, sempre fazer isso. Vários segmentos, vários segmentos. Medicamentos, mão de obra, vigilância, monitoramento, vídeo monitoramento. Tudo isso aí, gente. Correu, mostrou para o cliente, ele vai olhar aquilo ali, nossa, é isso aí, eu quero, eu quero. Vamos fazer, como é que é que precisa? Eu digo, a gente precisa fazer o cadastro do SICAF, a gente precisa ir fazendo o Compras.net, que hoje mudou muita coisa, está mais fácil ainda, né? Não precisa mais login e senha, não precisa de... Pegou o certificado digital, você já entra lá, já está dentro da página do Compras.net, do SICAF. Faz lá tudo o que tem que fazer no SICAF, compreendo todas as certidões, acabou, isso é simples. Só aí, eu já cobro aqui diretamente R$ 1.500, só para isso, tá? Então, tem que ter coragem, tem que ter vontade de fechar contrato, porque hoje eu tenho três pessoas que me ajudam, né? Elas ficam preparando toda a documentação, mantendo o SICAF em dia e tudo mais, e eu vou fazer o quê? Captação do cliente. Eu imprimo ali, eu vejo aquela oportunidade e lá eu vou lá para o cliente. Eu digo, ó, aqui, ó, essa oportunidade é fantástica, isso é a sua cara, eu, ó, é Recurso Federal. Eu sempre busco os recursos federais que caem que nem um realoginho na conta, né? Pé 20, 30 dias, está lá na conta. Então, todo mundo fica feliz. Pega essa do Exército, da Aeronáutica, depende de tudo. Tem de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, venda de ar-condicionado, tem serviço, limpeza e conservação, tem de tudo. Então, você, até drone, eu consegui aqui vender drone. Olha só, excepcional. Drone, imagina um drone para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, os drones caríssimos. E a gente conseguiu preço bom aqui e fizemos o negócio. Nós conseguimos vender aqui 7 mil televisores, 55 polegadas, 4K. Então, olha, imagina, uma televisão dessa é cara, então a gente foi buscar fora, né? Uma pesquisa, né? É interessante essa pesquisa do preço. Quem tem preço, vende bem. Quem não tem preço, não vende bem. Lógico, isso é claro. Então, a gente foi buscar e ganhamos a licitação. Então, houve duas tentativas antes que eu tinha feito e não tinha conseguido, porque um detalhezinho me tirou da jogada. O balanço patrimonial da empresa não tinha sido restante na vida comercial. E aí eu fiquei doente, porque era para ter sido feito. Falei para o contador e ele não levou em consideração isso. E aí eu perdi a licitação. Ganhei, mas não levei. Mas no terceiro momento eu fui, a mesma licitação que ela boiou, ela deu errado, né? Então, ela foi reeditada novamente e foi colocada novamente. E aí sim, a gente foi buscar e deu certo. E aí eu já sabia que não podia ter um balanço sem estar registrado na junta comercial. Estava lá no edital, né? E aí pronto, foi isso. Para trazer efeitos... Tem que estar registrado, tem que estar de olho nisso. Não confia não. Olha lá, vamos ver aqui se está mesmo. Será que o contador fez? Viu? Fez. Fez, está registrado, está ok. Mas tem que ter atenção até isso aí, porque qualquer detalhezinho, declarações, qualquer detalhe que pediu na edital e você não cumpriu, meu amigo, você é desclassicado. Exatamente. Então, Ademir, pelo que você falou aqui pelo seu relato, a maior parte das empresas que você trouxe, então, para o mundo das licitações eram empresas que ainda não participavam de licitações, certo? Eram empresas que já tinham participado, mas naquele momento lá das licitações presenciais tinha aquela coisa de um comprar o outro, né? E aí ninguém acreditava mais em licitação pública. Ninguém queria mais saber. Mas depois que eu faço aquela argumentação, aquela abordagem, estava passada, depois da pandemia, isso acabou, agora é pregão, ninguém sabe quem está do outro lado. E agora? Então, aí eles começaram a acreditar e aí a gente começou a mostrar. Eu comecei a mostrar que ganhei algumas licitações e aí ele, não, agora vamos fazer, vamos fazer uma experiência, vamos passar os seis meses. Aí, de repente, a gente vai passar até mais, porque o cara liga e disse, não, vamos fazer de um ano agora, porque a gente está alcançando as metas que a gente não estava alcançando e agora a gente conseguiu alcançar. Ou seja, você também está inserido, porque apesar de esses clientes já terem participado antes, eles tinham desistido das licitações. Desacreditado, na realidade. Desacreditou, né? E não deixa de ser falta de conhecimento. Corrupção no nosso país às vezes acontece. Mas não deixa de ser falta de conhecimento, né, Vladimir? Porque a gente sabe, a gente tem todos os mecanismos quando isso acontecer, de entrar com denúncias, com representações. Então, por falta de conhecimento, quer dizer, acabou que eles estavam também atuando como rêmoras, né? E tinham desistido... Eles estavam presos a uma memória do passado, né? Tudo muda, né? Tudo muda, tudo mudou depois da pandemia. Então, esse é o momento de fazer a licitação pública. Esse é o momento. O empresário hoje que está preocupado com o seu faturamento, que está querendo uma situação diferente, ele precisa, ele precisa fazer licitação pública, participar da licitação e ver. Tem aqueles clientes que entram e que um mês, dê aí, eu vou parar aqui porque eu não estou vendo resultados. Claro, você quer ver resultado em licitação pública em um mês? Tem mês que a gente nem terminou a licitação. a licitação ainda está em curso e o cara já queria ter resultado. Eu digo, amigo, é o seguinte, a licitação pública não funciona dessa forma. O senhor precisa entender como é que ela funciona. Aí, ah, agora sim. Então, eu ia romper o contato, mas a gente vai continuar. Então, vamos continuar. Exatamente. Então, a gente precisa explicar isso para eles, porque às vezes eles não sabem, né? Pessoas que estavam realmente com a memória do passado, que se comprava o concorrente lá e tal e dava certo. Mas hoje em dia, isso aí não se pratica mais e nem dá certo. O camarada fizer um negócio desse, ele pode ter problema e ser isso. Com certeza. Isso daí é coisa lá do passado. Eu comecei a trabalhar com licitações há 23 anos, né, Vladimir? Em 1999 e a situação era diferente. Era uma falta de entendimento das situações, tanto por parte dos servidores, quanto dos licitantes. E hoje não tem mais essa preocupação, né? Onde já serviu? Você não entrar nas licitações por um mito ali que ficou para trás. Hoje é tudo transparente, tudo eletrônico, né? E é bom, Fátima, acreditar numa coisa. Porque ainda tem gente que ainda acredita que ainda tem a corrupção. Mas olha só, como a própria Flávia aqui ensinou para a gente, né, esse conhecimento de que a gente precisa, em primeiro lugar, ler toda a licitação. porque se tiver algum argumento ali, alguma solicitação que seja ilegal e que direcione para algum, né, licitante, a gente pode entrar com impugnação desse edital. Então, isso eu já fiz, já fiz umas cinco, seis vezes e foi realmente, foi aceito e eles tiveram que republicar novamente e aí tal. Até hoje tem gente aí querendo ainda republicar o edital que eu impugnei. imagina. Excelente. E isso, né, Vladimir, é um outro mito aí, né? Quem não sabe o que é impugnação é quando a gente encontra algum erro no edital, o analista master de licitações, ele monta como se fosse uma defesa indicando quais são os erros e que precisa ser corrigido, tá? E, diferentemente do que muita gente pensa, ah, mas eu vou fazer isso, o órgão, eu vou ficar mal visto. Não, pelo contrário. Vladimir, ele auxiliou esses servidores porque muitas vezes erros nos editais aqueles pontos cegos que inclusive é o tema da aula de amanhã pontos cegos em licitações, esses pontos cegos muitas vezes nem mesmo o servidor sabe que tem um erro por falta de conhecimento, falta de capacitação e aí a gente se depara com esses equívocos que é o olhar de um tubarão, de um analista master, tubarão, assim como o Vladimir, que ele consegue identificar e ao invés de desistir de participar, de perder aquela licitação, ele entra com essa impugnação o edital, ele é republicado, ele é corrigido, é feito da forma certa e aí a gente consegue entrar, participar e na maior parte das vezes até ganhar a licitação para o seu cliente, né Vladimir? Estamos ajudando o pregoeiro, né? Senhor pregoeiro, vamos corrigir esses detalhes aqui? Então ele vai realmente, tem sentido isso aqui, o cara já viu isso e eu não passei batido e ele vai lá e suspende para a republicação do edital da forma corrigida onde foi indicado, né? Os erros que aconteceram nesse edital. E a gente encontra isso toda hora, hein? Toda hora. É muito difícil encontrar um edital correto. Normalmente a gente encontra erros. Normalmente. Vladimir, fala para a gente como é que você se sente hoje, hoje, tendo alcançado aí uma carreira de tanto sucesso, com tanta maestria, não só para você e para os seus colaboradores agora, com uma quantidade imensa de clientes que você tem, mas como é que você se sente hoje tendo alcançado esses resultados, ajudando empresários a duplicar, quadriplicar faturamento? Qual é o seu sentimento hoje nessa carreira? Olha só, é uma estrada de mão dupla, né? Primeiro você precisa levantar a necessidade do cliente, o cliente enxergar aquela necessidade e aquelas oportunidades nos editais, nos pregões. Quando ele visualiza isso, aí ficou fácil, abriu aí para você entrar com a oportunidade de levar para ele essa licitação, entrar na licitação, ganhar alguns itens ou toda a licitação, né? E ele ficar muito satisfeito, se empolgar com isso e dar continuidade. Hoje, Flávio, eu já estou pensando da seguinte forma, eu já estou num patamar que eu cheguei aqui, me aproximei aqui do banco, dois bancos aqui locais, né? Para que a gente possa fazer, ter um certo suporte do banco, para que a gente possa, a nossa empresa agora, participar da licitação para ela mesma. Então, eu estou quase chegando lá, eu estou quase chegando nesse ponto e nossa meta agora é essa, até o final do ano, eu quero fazer a licitação para a nossa própria empresa, com vários segmentos que a gente identificou que tem várias oportunidades muito boas e a gente vai continuar fazendo, atendendo nossos clientes, com certeza, mas é uma divisão da nossa empresa que a gente vai atuar com nossa empresa e a outra divisão vai ser para atender os nossos clientes, então a gente vai atender todo mundo. Excelente, é o que eu faço também, Vladimir, então o pessoal às vezes fica com dúvida de como começar a atuar, então olha só, o Vladimir começou com um pessoal física mesmo, representando os seus clientes, que é aquele analista master que não quer de repente ali abrir uma empresa, o CNPJ está nesse primeiro momento e ele vai fazer a representação dos clientes dele, ele já teve resultados extraordinários dessa forma, mas o Vladimir não quis parar aí, ele cresceu e o segundo passo dele agora, além da representação dos clientes, é representar a própria empresa dele também vendendo ali produtos e serviços para o governo, Vladimir, nos segmentos que você vai escolher a partir daí e aí é uma decisão do próprio analista, trabalhar de uma forma ou outra, sem dúvida nenhuma, escolhendo apenas uma forma de atuação, você já consegue com comprometimento e com a fórmula certa, chegar num patamar acima de 10 mil reais por mês, mas vai depender de quanto você quer escalar, quanto você quer faturar, você quer para os 20, para os 30, para os 40, para os 50, para os 100 mil, então tem todas essas formas que a gente consegue também acoplar na nossa carreira como analista e aí é aquele analista master não só o que representa as empresas, mas também o analista master empresário, que vai representar a sua própria empresa nas vendas para o governo, certo, Vladimir? Certo, você precisa definir quanto você quer ganhar, quanto você quer ganhar, diga quanto você quer ganhar, é isso aí, garoto, se você quer ganhar, o céu é o limite, então vai em frente, organize sua empresa, foi assim que eu fiz, comecei como pessoa física, depois abri pessoa jurídica e hoje eu já estou começando a dar meus saltos pela empresa e sem deixar meus clientes, meus clientes estão tudo aqui, estão tudo junto, indicando para o outro e vai aparecer outro, mas eu já estou partindo agora para a empresa solo, ela dá os saltos dela também, mas são duas linhas que a gente vai seguir e cada uma delas tem uma meta de faturamento, então a gente vai seguir essa meta e para isso eu fui buscar dois grandes bancos para nos ajudar a conseguir entregar os produtos no tempo certo, direitinho, sem problema e ter o retorno que a gente precisa, então é tudo questão de estratégica e planejamento, quem não faz isso vai estar fora do mercado, só tem dois tipos de empresa no mercado, a que está crescendo e a que está fechando. É isso mesmo, é isso mesmo, então mirar no céu, o céu é o limite, mirar sempre na lua. O céu é o limite, o céu é o limite. E Vladimir, você pode deixar aqui uma dica para as pessoas que estão vendo e sem dúvida nenhuma, Vladimir, você é um modelo de inspiração para muita gente, a gente já teve a oportunidade de conversar antes e todos os dias a gente recebe um comentário de pessoas que se inspiram em você, pessoas que talvez você não conheça, talvez você nem vai conhecer, Vladimir, e que vão utilizar a sua história de vida para se inspirar também, então se você pudesse deixar aqui uma dica para quem está ouvindo a gente e vai se inspirar na sua história também. Luiz Cláudio está dizendo aqui, é por isso que você é o Deimar. É verdade, Luiz Cláudio, a gente, apesar de tudo, você, quando você adquire o conhecimento e tal, então você tem que ir à luta, você tem que buscar, você tem que ir, não pode ficar parado esperando, quem ficar parado esperando, não vai acontecer nada, então você tem que ir atrás, ir atrás de quê? Do cliente, prospectar os seus clientes. Hoje, me dou o luxo de ter três pessoas organizando documentação e já entrando nas licitações, enquanto eu estou prospectando clientes e também participando das licitações, e tirando dúvida, e trazendo um, trazendo outro, dando orientação, dando uns treinamentos, para um e outro, para a gente trazer para a equipe. Quando eu tiver uma equipe bem forte, nossa senhora, a gente vai, está bem grande, né? Eu quero fazer uma observação, que a gente, eu tive aqui, clientes até do Acre, do Amazonas, tive cliente aqui do Tocantins, fazendo contato comigo, para fazer a licitação para eles, imagina. Quer dizer, isso foi muito bom, porque eu perguntei como é que ele tomou o conhecimento, ah, o senhor tem uma empresa em tal lugar, que está fazendo licitação para ela, que é amigo meu, que me passou o seu contato, eu queria saber quanto é e tal, e foi fechando. Nem todos os meus clientes estão aqui pertinho de mim não, aqui no estado do Rio Grande do Norte não. Eu tenho cliente em Pernambuco, tenho cliente em vários estados já. ou seja, não tem limitação geográfica, às vezes a pessoa... Não, não tem. Ah, eu moro aqui numa cidade pequena, numa cidade do interior, numa cidade que não tem empresa, isso não significa nada hoje para a carreira do analista master de licitações, porque não existe... Esse negócio é fantástico, Flávia. Eu consegui fazer parceria com a indústria, com várias indústrias, onde eu consigo fazer a compra dos produtos e enviar com minha nota fiscal lá, triangulação de nota fiscal, eu mando a nota, ele despacha lá, porque eu vou reduzir o custo com frete. Em vez de vir para cá para ir para o meu cliente, ele já manda de lá com a minha nota. Então, isso eu consegui fazer com vários distribuidores no Brasil inteiro. E isso reduz bastante o custo e com isso a gente traz para o nosso cliente um resultado positivo. Financeiramente falando. Vladimir, olha, excepcional, eu só tenho que te dar aqui os parabéns de coração mesmo, porque é um resultado incrível devido ao seu comprometimento, tá? Novamente, eu gosto de ressaltar que ninguém se torna um analista master de licitações do dia para a noite, e sim com comprometimento, utilizando a técnica certa no momento que você vai fazer a participação, uma técnica que realmente vai trazer resultado com segurança ali para o seu cliente. e Vladimir, olha, a Sofia está... Olha a minha inspiração aqui. Olha a minha inspiração. É seu filho. Quem que é esse daí? Qual que é o nome dele? É o Arthur. Oi, Arthur. Arthur Gabriel. Oi, Arthur. Oi, dá oi para a Flávia. Tudo joia, Arthur? Fica, está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Fala. Oi, Flávia. Oi, pessoal. Boa noite, Arthur. É minha inspiração. É minha inspiração. É minha inspiração. Isso aí. É sempre assim, né? Ou é por nós, ou é pela nossa inspiração, pela nossa família. E Vladimir, com certeza. A Sofia provavelmente já está falando com você, então logo, logo, você vai estar aqui com essa sua plaquinha aí, ó. Opa! Aê! Deixa a pendura aí, coloca na mesa, pendura na mesa, eu ia gravar o vídeo, Flávia, eu ia gravar o vídeo, mas eu estava com tanta coisa para fazer que eu digo, nossa, eu não consigo ver um tempo aqui para fazer. Então, esse negócio é um negócio de dedicação exclusiva. Você não pode ser irresponsável com tanta responsabilidade. Então, às vezes, eu chego aqui, eu vou até meia-noite aqui na frente do computador pesquisando, fazendo pesquisa, verificando a lei, e verificando as leis das novas legislações, algumas coisas, algum fundamento para fazer um contra-recurso ou um próprio recurso. Então, dedicação. Você é o quanto você se dedica à empresa. Se você se dedicar totalmente, a empresa totalmente vai sorrir para você. Se você não se dedicar totalmente, se você não se entregar de corpo e homem no negócio, o resultado não vai ser igual. Então, dedicação, estudo, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor você se sai nas licitações. Maior êxito você vai ter nas suas licitações. Eu já tive argumento aqui com advogados que eu ganhei os argumentos dele e o pregoeiro me deu o ganho de causa. Então, eu fico muito feliz que eu não sou advogado, mas a gente estudou bastante as leis aqui, todo o fundamento que a Flávia passa para a gente e tudo mastigadozinho. Então, não tem dificuldade. Quando eu pego pelo ali e vejo e faço o casamento correto, eu faço a defesa correta, eu faço o contra-argumento correto ou o recurso correto. Mas é isso. Aqui a gente não só ganha na licitação, na contratação, a gente ganha também na defesa, a gente ganha no recurso, a gente ganha na reabilitação, a gente ganha o percentual que lhe cabe ganhar e você está livre para voar porque aqui as oportunidades são infinitas. Ou seja, o céu realmente é o limite para você. Com certeza, Vladimir. Oportunidades diárias disparadas pela internet, a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, de qualquer lugar que você esteja, de ter clientes também de qualquer lugar, fornecer para órgãos de qualquer lugar como você já vai iniciar também com a sua empresa. Vladimir, olha, eu só quero te dar os parabéns, realmente, resultado extraordinário, incrível. E assim, pessoal, assim como o Vladimir, a gente sempre tem dois caminhos na vida. O primeiro é o caminho do comprometimento, que é o caminho que o Vladimir escolheu. O segundo é da zona de conforto, então não espere seguir a zona do conforto, a da conveniência e achar que você vai ter algum tipo de resultado. Então, aqui é um trabalho, sim, para comprometidos que estão dispostos a seguir o passo a passo, a seguir o método, a aplicar o conhecimento e ter comprometimento no que faz. Então, Vladimir, parabéns por esses resultados incríveis. Obrigado, obrigado. Muito feliz. São pessoas como você que me dão toda a motivação que eu preciso de acordar todos os dias e continuar fazendo aqui meu trabalho. Então, muito obrigada de coração por eu ter esse presente que você me deu hoje, essa oportunidade de falar com você. São pessoas como você que nos passam conhecimento sem, sabe, distinguir cor, raça, sexo, nada. São pessoas dedicadas como você que dedica a sua vida a trazer o conhecimento para a gente para que a gente possa ter a oportunidade e ser feliz. Muito obrigado. Obrigada, Vladimir. Ai, que emoção, Vladimir. Obrigada, de coração. Não tem nada que me deixa mais feliz, sem brincadeira, de coração, mas não tem nada que me deixa mais feliz porque assim eu consigo saber que eu realmente estou cumprindo o meu propósito, hoje o meu propósito de vida e assim como eu ajudei uma pessoa que eu tenho ajudado a inserir, a ter esse tipo de êxito, isso eu já sei que eu já cumpri o requisito que eu tenho comigo mesmo. Então, muito obrigada pela sua confiança, muito obrigada. Eu vi uma frase, eu vi uma frase dos americanos que eles faziam assim, eu vou falar em português, sim, é possível, 10k, sim, é possível, 20k, sim, é possível. Excelente, é possível, com comprometimento, com a técnica certa, né, Vladimir? É possível, é possível, sim. Só depende de cada um, só depende de você, você é o que você acredita que você é, se você acredita que é um Neymar das licitações, você se torna como tal. Napoleão Rio. Tá aí o Neymar das licitações, gente, obrigada, Vladimir, que orgulho, muito feliz com esses resultados, com essas conquistas, e, ó, tô te esperando pra aquele café que a gente combinou aqui em São Paulo, hein, quando você vier. Sim, vamos lá, aguarde, aguarde que eu vou bater aí pra gente tomar aquele café. Um conselho que eu dou pra todos os colegas aí, na primeira, na segunda, na terceira, na licitação, na quarta, não desanime se perder, não desanime, é conhecimento que você tá adquirindo, você tá se preparando pra ter uma vitória maior, então, vai aprendendo que quando chegar a hora, você tá preparado, valeu? E aí é chuva de ganho, é chuva de ganho, que nem o valor. Chuva de ganho, você só alegria, porque conhecimento é o acúmulo, né, você vai acumulando, vai perdendo, vai perdendo, uma hora você, opa, agora isso eu já sei, aqui eu não erro mais, aqui eu vou vencer, e aí você termina ganhando sim, acredite em você, acredite sempre em você, acredite no seu conhecimento, e pratique, que você vai acumulando sempre conhecimento. Vladimir, muito obrigada, muito obrigada pela sua história, por compartilhar com a gente aqui a sua história motivadora, parabéns pelas mais de 70 licitações ganhas, tá, parabéns pelo trabalho extraordinário, com a excelência que você vem emprestando, e de coração, tá, foi um grande nome para você. De setembro, de setembro para cá, né, mais de 70, de setembro do ano passado, agora, 2021, para cá, agora, a gente estamos agora em mês de maio, nove meses, então, olha só, a gente veio nove meses, em nove meses, e foi aos poucos, não foi de beijo, foi aos poucos, aos poucos, e aí eu fui galgando, 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 e agora eu cheguei no ponto que eu posso me dar o luxo de dizer, ganhar a licitação para mim, é difícil, pode até ganhar, mas tem que ser melhor que eu. É isso aí, Vladimir, excelente, excelente, palavra junto barão, hein, pessoal, palavra junto barão, excelente, Vladimir, Vladimir, parabéns, tá, mais uma vez, muito obrigado aqui por disponibilizar o seu tempo aqui, o seu tempo precioso aqui com a gente, tirar aí uma hora, como o Vladimir mesmo falou, ele não está ganhando nada com isso, então eu agradeço de coração, porque eu sei quanto tempo é precioso, e só tenho a agradecer você ter disponibilizado essa uma hora aqui para conversar e contar um pouquinho da história para a gente. Claro, com certeza. Hoje eu sei que o governo é o maior comprador do nosso país, é o governo, acredito. O maior consumidor, né, do... O maior consumidor. O maior consumidor, o maior comprador é o governo. E aí, vamos sorrir. Vamos ganhar licitações, vamos vencer, vamos estudar, ter conhecimento, se preparar, para quando chegar a vitória, você sorrir para ela, né? Aproveitar a oportunidade, né, Vladimir? Sim, na privada, tem todas as oportunidades que aparecer, porque tem licitação todo dia. Excelente, excelente. Bom, Vladimir, que essas vitórias continuem aí escalando, tá? Seja para os seus clientes, seja para a sua empresa agora, te desejo todo sucesso, então eu nem preciso desejar que você já alcançou. Eu vou tomar um café com você, vou aí tomar um café. Ó, Vladimir, tá aqui, ó, o café de barão. Tá aqui, tá te vendo? Opa, tá ali, ótimo. Vamos embora. Vamos embora. Qualquer hora, eu digo, o dia que eu vou. Pode dizer, vou estar aqui te esperando com todo prazer. Flávia, um abraço, muito obrigado por tudo. Obrigada. E continue sendo essa pessoa que você é, simples, dedicada a seus alunos e passando todo conhecimento que você adquiriu em vinte e tantos anos, aí que você já vem dentro do, trabalhando de licitação pública e isso pra gente é um orgulho muito grande ter uma pessoa, um mestre, uma mestre como você, preparadíssima e passando todo esse conhecimento com tanta tranquilidade e com tanta facilidade. O orgulho é meu em permitir que eu seja a sua mentora aqui nesse momento, Vladimir, de todo o coração, eu agradeço demais, isso é um presente pra mim e por me ajudar a concluir aqui o meu propósito de vida, então eu que tenho que te agradecer, Vladimir. Em frente e avante. É isso. Sempre pra cima. Vladimir, boa noite, um grande abraço pra você e tô esperando pro concreto. Quando estiver em São Paulo você me avisa. Um abraço a todos os colegas que estão aí e acreditem em você, minha gente, é possível sim. Vamos em frente. Vamos em frente sempre, pessoal, pra abrir um tubarão, isso aí. boa noite, Vladimir, fica com Deus aí, um grande abraço pra você. Um abraço. Boa noite, valeu, minha gente. Um abraço pra todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.